O que é uma boa notícia pra você? Quem sabe aquela novidade que você já espera ou talvez algo inesperado? Uma surpresa? Que acontece assim, de repente. Mas toda boa notícia sempre tem uma coisa em comum. Levar alguma informação preciosa ou facilidade pra sua vida. Isso mesmo, porque eu venho apresentar dois novos lançamentos da Diálogo Engenharia em parceria com a Lopes na Intermediação. Duas empresas referências no mercado. Não disse que eram grandes novidades? Duas ótimas notícias no melhor da Zona Leste de São Paulo. E pra começar, a primeira fica localizada a apenas 500 metros do metrô Tatuapé e do shopping Boulevard Tatuapé. É isso mesmo, a poucos passos do metrô. Esse é o Urban Home Tatuapé. Um novo empreendimento para famílias que buscam o melhor dois dormitórios no melhor do Tatuapé. E claro, com uma excelente localização no bairro também. Vamos conhecê-lo? O que você espera de São Paulo? Como viver o que há de melhor na maior cidade do país? Para aproveitar uma cidade assim, cosmopolita e completa, nada é melhor do que vivê-la intensamente. E pra viver assim, é preciso muita mobilidade. Viver em um lugar com tudo perto, pra deixar a sua vida mais fácil e pra você poder curtir toda a variedade e diversidade dessa maravilhosa cidade. É por isso que eu venho apresentar uma novidade sob medida pra você viver todas as facilidades da vida urbana em um lugar a apenas 500 metros do metrô e do shopping Boulevard Tatuapé. Idealizado pela Diálogo Engenharia, uma construtora que trabalha desde 1987, concretizando sonhos em constante evolução, e com a intermediação da Lopes, uma empresa referência no mercado de soluções e consultoria imobiliária. Urban Home Tatuapé, um empreendimento moderno e com uma arquitetura fantástica. Aqui a sua vida vai mais longe, na melhor região do Tatuapé. No Urban Home Tatuapé, você desfruta de um lugar privilegiado, localizado na rua Mello Peixoto, número 405, ao lado do Parque Piqueri, a apenas 800 metros de distância, próximo à Praça Silvio Romero, perto de uma grande variedade de serviços e comércios, que você precisa na medida certa, sem atrapalhar sua tranquilidade. E ainda do lado das estações Tatuapé e Carrão do metrô. E claro, sem contar que o Urban Home Tatuapé está a apenas 500 metros do shopping Boulevard Tatuapé, que oferece uma estrutura completa, com mais diversidade e lazer para o seu dia a dia. E além de uma localização privilegiada, o projeto é diferenciado, com apenas uma única torre em um terreno de 2.373 metros quadrados. Um lançamento com espaço para oferecer o que há de melhor para toda a sua família. Com uma arquitetura criada pelo escritório MCAA, a fachada apresenta charme e beleza desde a entrada. E o design de interior, realizado pela M1 Arquitetura, confirma toda a excelência do prédio, que além de tudo, conta com uma área de lazer completa, com salão de festas, fitness, sauna com descanso e ducha, brinquedoteca, salão de jogos, playground, churrasqueira e forno para pizza, piscinas adulto e infantil, quadra esportiva e bicicletário. Tudo com o paisagismo agradável de Marta Gavião. E ainda todas as áreas comuns serão entregues equipadas e decoradas, prontas para você curtir as suas horas livres e de descanso. E para acompanhar um projeto completo, num lugar mais do que especial, o apartamento do Urban Home Tatuapé foi projetado para sua família viver com todo o conforto e bem-estar. São dois dormitórios com uma suíte, uma ou duas vagas de garagem e 63 metros quadrados de área privativa, bem distribuídos, de um jeito para facilitar a sua vida com o maior estilo. Viva as facilidades da vida urbana com tudo muito perto e muito fácil para você. Viva o Urban Home Tatuapé, o seu próximo endereço no melhor do Tatuapé.